Com o aumento do número de pessoas vacinadas, o fim da exigência do distanciamento de um metro e a flexibilização do uso de máscaras em ambientes abertos, bares e restaurantes estão voltando a atrair clientes e contratando novos funcionários. De acordo com dados do Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro, o Sindirio, o estado do Rio é o que mais está contratando profissionais para o setor. No Rio em Foco, que começa agora, vamos falar sobre as perspectivas dessa retomada e qual vem sendo o papel da Alerj na manutenção dos empregos no setor. Vem comigo! No Rio em Foco de hoje, eu converso com o presidente do Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro, Fernando Blower. Oi, Fernando. Olá, Gise, tudo bom? Olá a todo mundo que está assistindo a gente. Fernando, Alerj, numa dessas medidas para ajudar na sustentabilidade do setor de bares e restaurantes durante a pandemia, aprovou uma lei, a Lei 9.355 de 2021. O que ela traz de respiro e possibilidade agora que a gente está vendo essa retomada que está vindo para as ruas e mais, assim, otimistas com o que está vindo pela frente? Olá, Gise, essa lei foi muito importante, porque foi talvez, se não a maior, mas uma das maiores boas notícias, pautas positivas em relação ao nosso setor. Lembrando que a gente vem de quase dois anos, um ano e meio, de muitas notícias ruins, desemprego aumentando, muitas empresas fecharam em definitivo, dívidas. A gente fala disso um pouco mais para frente, mas o importante é que é um setor que precisa de cuidado e precisa de boas notícias para conseguir retomar os investimentos, retomar a empregabilidade. E ao olhar com carinho que foi olhado em relação ao nosso setor por parte da Alerja, e aí é importante fazer um agradecimento especial ao presidente, a André Siciliano, que foi quem capitaniou todo esse processo a partir de um pleito de cinto de rio, conseguimos reduzir o imposto, um dos principais impostos do setor, que é o ICMS. Essa alíquota era de 4%, ela passa para 3% para alimentos a partir agora de 1º de dezembro. Isso é muito importante porque isso é resultado na veia, isso gera a atração de novos negócios, como eu falei, e bota o Rio de Janeiro de novo no maior equilíbrio em relação aos demais estados limítrofes. Até então, a gente tinha o maior ICMS para o setor no Sudeste e agora estamos equiparados com todos os outros benefícios que já existem. Isso é mais um impulso nessa que a gente está chamando de retomada do setor de bares e restaurantes. Mas eu queria que você contasse um pouco como é que foi esse período da pandemia. A gente vem acompanhando, já conversamos sobre isso em outras ocasiões aqui no Rio em Foco, mas para o setor de bares e restaurantes, um perfil dos profissionais é bastante específico. Eu queria que você falasse um pouquinho e relatasse para a gente como é que foi esse período. Vamos lá, foram períodos muito difíceis para nós, muito rapidamente a crise toda impactou os bares e restaurantes. Se você pensar, no início de março, a gente estava começando as conversas com o governo do estado em relação a que medidas teriam tomadas e em meados de março já estava tudo fechado. E não tem nenhuma empresa que consiga se preparar tão rapidamente para isso, sobretudo empresas de pequeno porte. Aí vem o primeiro dado. Nosso setor é formado majoritariamente por empresas de pequeno porte escritas no simples. E esses pequenos empresários, eles normalmente têm nos bares e restaurantes sua principal atividade. Ou seja, aquele lucro não é exatamente o lucro do investidor ou de uma grande empresa, é também o salário da família, é a maneira como ele toca a vida dele. Então, primeiro que milhares de pessoas, de pequenos empresários e comerciantes que vivem dos bares e restaurantes deixaram de ter aquele seu ganha-pão. Mas, além disso, e não menos importante, houve uma massa de demissões muito expressiva. Os bares e restaurantes foram aqueles que mais empregavam jovens de 18 a 24 anos até o início da pandemia. E foram exatamente esses jovens que acabaram sendo dispensados em larga medida, principalmente nos primeiros meses da crise. E eram, então, só 170 mil empregos diretos a ter assinado até antes da pandemia. E, no auge, chegamos a perder mais de 30, 40 mil desses empregos e viemos retomando gradualmente ainda bem esses números desde então. Daqui a pouco eu chego no momento atual. Mas o importante é que, principalmente na primeira onda, mas também na segunda onda, no primeiro trimestre agora de 2021, muitas empresas infelizmente não resistiram. A gente calcula que mais ou menos um quarto das empresas não reabriu. Desde então, vimos, sobretudo a partir de meados do ano, desse ano agora, junho, julho, uma retomada gradual do setor. Isso tem muito a ver, obviamente, com a vacinação e com a diminuição das restrições, o aumento da flexibilização de distanciamento, de capacidade de atendimento, etc. E o resultado disso é que, felizmente, nos últimos meses, estamos retomando abertura de novos negócios, novos empregos, novos investimentos, geração de imposto. Ou seja, o setor está conseguindo se reconfigurar, ainda não em níveis pré-pandemia, mas a cada mês que passa, um pouco mais próximo. Mas se tem uma coisa, né? Que nessa reconfiguração, na retomada, a gente observa, principalmente nos pequenos negócios, foi um empurrão que todos os empresários foram obrigados a fazer para o mundo digital. E nos restaurantes não foi diferente, né? Cardápios digitais. O que que, para você, fica a partir dessa retomada? E que outras coisas que foram emergencialmente utilizadas como ferramentas para sobrevivência vão ganhar menos força? Sem dúvida nenhuma, é também uma crise tão extrema de aprendizados. Claro que a gente preferia não ter passado por elas, mas aqueles negócios, aqueles empresários que conseguiram chegar até aqui, eles também aprenderam bastante em vários campos de atuação. Ou seja, são empresários mais fortes, mais maduros e mais capazes para enfrentar as adversidades daqui por diante. E eu acho que o campo onde isso mais aconteceu, como você bem citou, foi da transformação digital. E quando a gente fala de transformação digital, não é só mídias sociais ou delivery, como muita gente imagina. É, de fato, pensar o negócio de uma maneira mais digital. Nosso negócio é um negócio muito tradicional, muito antigo, né? Todos conhecem vários restaurantes centenares ou históricos. Até você vai, às vezes, para fora do Brasil, tem alguns que estão há séculos e séculos em funcionamento. Com modos operantes muito semelhantes, né? Você chega, entra no estabelecimento, senta, pede um cardápio, come, bebe, paga a conta e vai embora. E agora isso realmente mudou. Não que esse modos operantes tradicional vai deixar de existir de forma alguma. O bom e velho restaurante, garçom, conta na mesa, hospitalidade sempre terá seu lugar, mas também passa a ter lugar outros canais de relacionamento e de venda. Então, o primeiro deles é o delivery que, de fato, já acontecia antes da pandemia, mas que é uma dimensão gigantesca e não deve retroceder, ou seja, mudou o comportamento. É mais um canal de consumo por parte do cliente. Então, ao invés dele só pedir delivery como era quando os restaurantes estavam fechados ou dele só ir ao restaurante como era antes da pandemia, agora ele vai ter dias que ele pede delivery e vai no restaurante. Então, isso vai ganhar mais dimensão. E quando eu falo de restaurante, eu estou falando, na verdade, de todos os meios de alimentação, bar, lanchonete, pizza lida e tudo diante, com as suas especificidades, claro. A gente tem, como você falou, o cardápio digital, que também acelerou muito alguns relacionamentos importantes. Então, você imagina um negócio que tenha cardápio diário, sazonal, não vai imprimir aquilo todo dia, toda hora. O cardápio digital ajuda. Ajuda também, às vezes, a trazer um conhecimento específico. Então, digamos que eu tenho um café de um produtor aqui do estado do Rio e eu quero contar essa história. Eu não vou escrever isso tudo no cardápio impresso, mas talvez eu possa ter um QR Code que leve a mais conhecimento. Então, na verdade, abre muitos aspectos. Você tem a reserva online, você tem agora a transformação digital entrando no RH, entrando na área de segurança de alimentos, entrando em todos os campos da empresa. Hoje, você consegue enxergar ferramentas que pareciam distantes, pareciam caras e você percebe que você consegue muito ganho de eficiência e de resultado a partir delas. No próximo bloco, a gente vai falar sobre as expertise, o que precisou também ser aprendido durante esse período. Não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Tchau. 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 Tchau.